Há um topo para o rapaz Aqui está muito bom Bora lá o Lelo Tá bom Ah não consigo Tá baixo Samuel Mais uma coisa para o rapaz Tenta lá aí Tchau Já está aqui, já está bombado Apenas brintas e brancas Aleixar Ela é boa, cara. Apenas de bom Olha aí Apenas de bom Agora sim Olha aí Paço, trevando! Palmas! Ih, vou todos quanto o tempo... Está muito bom isto, mano. Primarco, isto aqui é o mais alto nível. Aqui, não há memes, é sequestrase uma carica. Bora, Primarço! Está muita gente a ver-te. Pelo menos do oito, esta hora... Esta hora é muito. É muita gente. É 47 pessoas a ver. É muita gente. Já achas que chamas da banheira. É uma boa coisa. É uma boa coisa. Que não me ame, Fabio. Bom dia. Que não me ame. 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 Ah! Olha lá, vocalista. Que não me ame. Amém. E aí E aí Quer a vida gorda Mesmo, mesmo Fábio Tenho o meu sozinho E aí Esse é E aí Voltou-vos quando estouramos E aí E aí E aí E aí Bora Esse ano é tirar sangue Ale Ale Foi alguém que se matou Ale que sabe Ale que sabe É quem sabe Foi a mãe do meu amor E aí Na janela Se tirou E aí 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 Toca lá Toca lá para ele Toca, rapaz Porquê que acesco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ale É para chorar comigo, primo Ale Isso é 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 Bora! Vai! Vai a mão da sede Tocou pra eu Vai! Você prendeu, sabe cantar? Vai no céu Vai, não sabe, sabe? O carro, velho! Mas não é que diz o que eu vou assim Eu vou chegar lá, vamos lá, vamos lá A raiva do nome Aí você não sabe, sabe? Assim consegue É, meu clima E deu o tempo a sair Olha! Tá no caminho o Tey vãs Bom mas que soube aí Ai, o que eu rindo assim linda Que moram mesmo para mim Não tem nada para vestir de ti Compadre, você põe o desvessor Isso é Não tem brincos, nem pulseiras Nem nada para se pintar Nem andar de princesa Com ela quero casar Ela é bom cara Estou a ficar igual Já chega ao caralho Pessoal, esta é a hora da noite Não é a vida que a gente quer, mas é a vida que a gente gosta Aqui, na casa Como é que te chamas, Manu? Na casa do bebê Não sei, uma grande vivenda Com uma metiche, com cabras, com tudo Galinhas, com galinhas Ao mais alto nível E com atendimento, cinco estrelas e uma carica Isto não é para toda a gente Nem todos os lisboetas fazem isto Os lisboetas com erda dentro do bolso Esticamos o peito Eles têm razão Prontos Manu, você é o maltese Sou? Então diga aí que sou o maltese É assim, dá força Não, você é gente boa Gente boa Cinco estrelas e uma carica Claro, claro É assim que sim Troca Troca Vai aí Troca aí Troca bombocas Troca bombocas Asensuado Troca aí Não, troca aí Não, troca aí Palmas Palmas Que souber Palmas 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 ou oi 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 ele oi Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você não sabe onde é que estou a pôr, irmão. Você não sabe onde é que estou a pôr, irmão. Está a avisar. Se baixar as mães, tens que trocar. Mete por estas assim, normalmente. Não, não, não. Mete lá onde estava. Amiguinhos, esta é a hora da noite. Vocês vejam lá a sério. Vejam lá a escutar com isso. Ponham os olhos. Vai lá. O para vai embora, só vai um bocadinho Para manter as saudades, o amor que eu sinto Ele! Isto se é o meu primeiro, ele quer a meus amigos Primos, não levem a paz e quero mais homens filhinhos Isso é! Ele quer a vocês todos Ele quer a meus amigos Ele quer a meus filhos Ele só me alegria Ele é aqui, tem jurado! Ele é bom! Isto é dói, isto é dói, está bom! Ele quer a meus filhos, 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 está bom! Ele quer a minha filha, está bom! Põe na do céu açude, Põe na paracusa baixa, Põe na do céu açude... Não, agora puxar ali o lelezinho mal e toca ali para o levo. Mais ou menos condições. Deixe-te falar, Sabejete. Vai! Não, é para chorar, moço. Então vá, eu estou com vontade de chorar. Tá você lá hope, e me died o necá. Está aqui! É ee 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 ee. Ay! Vale! Vale, vale, olea ee 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 ee. Eu желаем. Você sabe o que é isso? Ai, é podi! Adeus! A morte imãe! Alê! Ai, é podi! Adeus! A morte imãe! A morte imãe! A morte imãe! A morte imãe! Ai, é podi! Ai, é podi! Minha vida estava acabando! A morte imãe! Minha vida estava acabando! Ai, é podi! Deixa eu ver! Minha vida estava acabando! Ai, eu vim! Minha vida! Ai, é podi! Ei, é podi! Eu já estou chorando! O primo dano meu vizinho! Ah! Ah! Caraca! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Sim! Boca linda! Boca linda! Vamos lá. Vamos lá! Ai o compa a Adra eかなi o. Ai... Ah, tira Maria de Metábia e a malí... Um dia, que eu faltaria no revel, toma conta dos filhos. Ai, 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 ai... Beleza! Beleza! O rio que matou-me Ai, 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 ai Graças! Ele quer ai meus filhos Ai, 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 ai Todos gostemos de nossos filhos Não somos mais que ninguém Ai, ai, ai Compadre Samuel De teu marido Eu me encantarei este Canto, oh meus filhos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Le quero, oh meus amigos Le quero a vocês todos Le quero, oh tijano Olha a boca linda Minha cabeça só vive no espaço Valeu! Agora sim E os meus amigos causam embaraços Ai, foi tudo culpa Daquele abraço O amor Me tornou-me tão apaixonado Ai, meus compadres Já me vem gritando Fábio Ai, ó vizinho Que tu estás desgraçado Que dizem É o amor 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 Que eu estava tendo em mim E eu já sofri Isto é cá, bolo Diz que isto é caro Isto não é para todos É para quem quer Para a mulher que eu mais queria É bem, boca Olha a mim Não me quer morir É o que é aquilo que a gente... Puxa-la por cima Por cima Agora o que é? Agora o que é? Agora o que é? Oué, oué Por cima Vamos lá Oh, vida do baby baby Ah, é bonito Ah, é para que quero esta vida Ah, é, foi Ah, essa é minha vida É o Penari Olha a graça Eu não quero sofrer Ai, 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 oh Pabllo Eu quero ouvir Ai, ai, ai Olha a boca linda Ai, ai, eu não posso cantar mais Ai, dizem que eu sou o culpado Ai, dizem que eu sou o culpado Ai, dizem que eu sou o culpado Ai, dizem que eu já dou penar Ai, bem, vou para te esqueceri Ai, dizem que eu já dou penar Ai, eu vou para te esqueceri Ai, dizem que eu já dou penar A minha vida não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Beijinhos ou papal E o amor bateu em mim, a chorada estou-me a comer, amar-te é impossível, um minuto só para te ter, amar-te é impossível, um minuto só para te ter. E o meu vizinho foi crescendo, e ele já canta para o seu pai alfado, a minha filha já está bailando, e eu me farto de mim, e eu me farto de chorar, e ai, 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 ai Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Beijinhos, oh papá Raqueiro muito homem, Fábio Deixa o vinho de fontinho Raqueiro muito homem, guerreiro Ale, muito lindo É muito lindo É muito lindo Ah, meu irmão é isso E o aqui do rio mais É minha irmã é uma cor Agora é minha irmã é uma cor É minha irmã é uma cor Ai, ai Ai Ai, ai Ai, ai É minha irmã é Ai, ai É a boca Mas eu não sei porquê Mas eu não estou de você Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É minha irmã é uma cor É minha irmã é uma cor É minha irmã é uma cor Ai, ai, ai Ai, ai, ai É minha irmã é uma cor É minha irmã é uma cor É minha irmã é uma cor Adiós! Olha a boca! Vamos lá! É que eu vou ser um pequenino Isso é que já não sabe O Tom! O Tom! Vamos lá! Olha! Boca linda! Vamos lá! E não e eu vou ser um palco O Tom! E terminei mais do lado Ai 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 Ai! Eu não quero! Eu não quero! Amém Amém Isto é da guarda, isto é para ir para a internet Estes cois são monstros Estes cois é a da guarda Lelo, bora aí Lelo Vá um canto Vá um canto Ó compado, não faça isso Se tivesse que ir embora vai a pé Deixa a viola Deixe o rapaz cantar Deixe lá o rapaz cantar homem, estás vendê-lo à viola Olha o que vale o que eu tenho fazendo A sério É pá, vamos embora Dei-lá à viola que já vamos É pá, é pá, é pá Eu quero vir de boa para a barra Dei-lá à viola que já vamos Ó se tu não vai É do Zé Ribeiro Filho de Cata-se a viola que ele está variando Está bem alto É para terminar Comforte O meu compadre Deus amém Junto por tudo, junto por Deus Vem me chamar da guarda aqui e não tem de boa É o que faz O Felipe e o Jorge Bora vai amor Eu não com o que eu fiz É do Zé Ribeiro É do Zé Ribeiro É do Zé Ribeiro É do Zé Ribeiro Caia a boca linda. Eu quero mais ou menos falar de você. Eu vou te ver Tchau, tchau, tchau. O homem não consegue. Mas não consegue. Toque só viola para ele. Bora lá, prenda-se. Bora lá. Bora lá. Procura pelo meu nome. Sou filho de gente para mim. Sou filho de gente para mim, Fábio. Procura pelo meu nome. Tchau. Ei, 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 ei. Elvouca! Eu não sei que eu não. Eu não sou o meu nome. Ei, ei, ei. Tchau, tchau. É. Mãe do Mariano, compadre do Mariano, São o meu filho, meu filho. Ele! Ele já não está no laiva. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. Eu mexi na casa. É bonito. Ele é. Bora, bora, vai. Gostei. Isso é bom pensar. Pensa. Pensa. E aí, quem já sabe. Eu ganho de conversa. É tradição do cigano, é tradição do cigano, é tradição do cigano, é tradição do zdję. Isso é!. Oório da minha mãe vai. IssoUNinha! Ele, issoUNinha! É tradição do cô方inho. Galo da minha mãe vai para minha mãe vai. Eu tenho a tanha, eu tenho a tanha Quando ela olha para mim, aí ela diz Fai, eu sou cigarra, mãe, mãe Fai, eu sou cigarra, eu sou cigarra E ainda posso ligar, que é pura graça É pura da verdade Ó binguinho, isto é o mais alto menino das 6 estrelas Isto é a mimada, guarda, carapa a frente o compado que vai querer sair embora e vai a pé Ó compado, espera mais um bocadinho, você é um defunto Samuel, troca só mais um compado e eu vou-me embora Mas você não veio comigo Não tem força, rapaz. Não tem força, rapaz. Rapaz, toque lá para ele. Ah, mas não tem força, rapaz. O Léo puxa e ele ajuda. Ai, que não é bisco, aquela rola, sabe? Eu fico, rapaz, rapaz. Não é? 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 Ui! Não é? Não é? Não é? Não é? Nada, nada. Meu amor é como vento Ai, ai, ai O emforçar O emforçar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL